E aí pessoal, beleza? Vamos gravar o programa Minecraft. Olha, olha o meu personagem. Sou o Herobrine Ninja. Ficou legal, né? Agora, eu e meu amigo... Espera aí, um minuto. Meu amigo, tinha que vir aqui? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Espera aí. Vou fazer uma coisa. Exerbir apenas os comandos ocultos. Vamos ver se... É, chat não tem mesmo. Vamos ver outra coisa então. Vamos ver o chat. Vamos ver uma outra coisa no chat. Vamos ver o ponto. Vamos ver o ponto. Comigo... Jack... Jack... Que? É que eu tô gravando. Espera aí. Espera aí. Então vamos continuar a gravar. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o meu server. 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 Ferrou. Ferrou. Preciso comer. Eita merda. Deu merda. Maricraft eu uso a pena. Eu uso a pena. Eu uso a pena. A pena mata o mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Não há problema. 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 Vamos lá. 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 Tem mais um. Vamos lá. 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 Certo. Seis barra de ferro em. Agora sim. Agora vamos fazer minha espada de ferro. Certo. Espada de ferro. Alô, eno imagined, com 10 anos. Um ano de grau! Seis barra de ferro praia! Vamos fazer o ádåam! Valeu! Flora! Puto! Flora! Achei. Vamos ver quanto tempo está de duração... Ah, pera o quê? Ah, 30 minutos, então... Falou, galera! Até a outra parte.